E aí pessoal, meu nome é Jorge, esse é o Geolê, e eu quero te dar 5 razões pra você ler o livro Providência do John Piper, em livras. O primeiro motivo começa com o autor. John Piper é um dos teólogos mais influentes da atualidade. Sim, eu considero um dos mais importantes da nossa geração, principalmente devido ao despertamento mais recente para o calvinismo. John Piper, sem dúvida, foi das pessoas mais usadas por Deus para esse despertamento para a fé calvinista, para a teologia reformada. John Piper esteve atuando como pastor na Igreja Batista Bethlehem por mais de 30 anos. Ninguém que fica 30 anos em uma igreja pode ser desprezado, simplesmente. Eu dou no Ministério Design God, que tem diversas publicações, e seus livros estão traduzidos para diversas línguas, publicados por diversas editoras. É simplesmente incrível. John Piper é demais. Seus livros são conhecidos por ter um estilo muito doce, muito agradável, e que traz profundidade também. O que mais me chama a atenção do John Piper é como ele é didático. Muitas vezes, algumas formas de ensinar certas doutrinas ou certas dificuldades teológicas, é em John Piper que eu encontro as melhores respostas. É realmente muito bom John Piper. A segunda razão é porque esta é a maior obra do John Piper. O maior, eu quero dizer, por tamanho mesmo. Este livro aqui, ele tem suas 858 páginas totais. É realmente um livro muito grande. E são nos livros grandes que o autor tem espaço para desenvolver bastante o assunto, ou falar de maneira mais expansiva sobre o assunto. Coisa que em livros pequenos, geralmente, ele não pode fazer. Então, essa é a maior obra do John Piper em um volume único. E por que eu digo isso? Porque o John Piper veio lançando, ao longo dos anos, obras como esta, Completando as Aflições de Cristo, falando aqui sobre William Tyndall, Adoniram Judson e John Patton. Obras como esta, Lutando pela Verdade, aqui falando de Atanasio, John Owen e Graham Maitchen, Sobre a Defesa da Fé Cristã. E algumas outras obras que são coleções de biografias, Foram publicadas em português também por diversas editoras. Esses livros de biografias escritos por John Piper faz parte da série Os Cisnes Não Estão em Silêncio. É uma homenagem lá à frase de John Huss, que anuncia Lutero profeticamente alguns anos depois, né? Algo mais ou menos isso. Acontece que essas obras que foram publicadas anteriormente em diversos livros pequenos Foram reunidos em um livro maior. E este livro maior tem mais de mil páginas. Porém, uma reunião de vários livros pequenos. Então, por isso que eu considero providência maior volume. Além disso, nós temos essas publicações que são mais recentes, Que foram publicadas em português pela editora Fiel. Deixa isso aqui o tempo todo aqui. Uma Glória Peculiar, Lendo a Bíblia de Modo Sobrenatural E Exaltação Expositiva. Esses três livros também compõem uma série sobre a doutrina da escritura e sobre a escritura. E a reunião deles dá mil trezentos e trinta páginas, mais ou menos. Porém, são três livros separados. Apesar de estarem todos juntos e talvez pudesse ser chamado de uma obra do John Piper. Mas tratando de uma publicação de um único volume, Pensado para ser um único volume, Providência é o maior deles. Livrão mesmo. Terceira razão. Essa é uma das obras mais importantes do John Piper. Se não for a mais importante do John Piper. Algumas obras que são marcantes no ministério do John Piper, Na escrita, como teólogo. Nós temos uma delas, A Justificação de Deus, Que é uma análise teológica e exegética. Em Romanos 9, de 1 a 23. Então, eu nunca vi tanta exegésia em John Piper como este livro. Realmente, uma boa referência em relação ao estudo de Romanos 9. E John Piper se dedicou bastante a isso. Para ele, esse era um texto que o deixou em crise no seu primeiro contato de fé, Em relação ao contexto calvinista. E ele se dedicou a estudar e se aprofundar no texto. Há nos livros mais antigos do Piper também. Mas aqui a gente tem a sua referência de exegésia. E outro livro dos mais importantes do Piper é o livro Em Busca de Deus. Que, em inglês, é o livro que traz o título do seu ministério, Desiring God, ou Desejando Deus, né? Que é um livro que fala sobre o hedonismo cristão, A ideia da alegria em Deus ser o maior propósito que Deus tem para nós. Que nós glorificamos mais a Deus quando estamos mais satisfeitos nele. Essa frase tão comum em John Piper, ela é bem desenvolvida neste livro aqui. E muitos dos seus outros livros são baseados neste livro. Então, é realmente um dos livros mais importantes do John Piper. Porém, em Providência, nós temos o desenvolvimento a partir das escrituras. E nós temos um John Piper muito mais maduro, por ser a sua obra mais recente, né? E, acredite, em uma entrevista de o Joe Rigney com ele, Foi perguntado se este livro era tão importante ou mais importante do que o livro Design God, Ou Em Busca de Deus. O próprio Piper diz, Se você quiser saber o que John Piper pensa sobre Deus e sobre Bíblia, O livro certo para você saber isso é o livro Providência. E, muitas vezes, eu estou a ler o footnotes e você está dizendo outras coisas que você tem escrito. É isso como você acha que este livro? É esse livro um... Se você for a minha vida, este é um... Se você for a sua vida, este é um... E aí o que você acha que o seu livro é um... 2021, se em 2022, ou entre there e quando eu die, alguém me perguntou onde eu vou para ter a full picture de o que e como John Piper pensa sobre Deus e a vida e a Bíblia, onde eu vou? E eu diria, eu vou para providência. Então, sim, é um... como eu disse antes, eu não acho que o Piper diria isso somente em caráter comercial. Então, realmente, é um livro destaque dele. Se você quiser ver essa entrevista completa, o Ministério Fiel traduziu e deixou um livro disponível no seu site. Eu vou deixar o link aí na descrição. Quarto motivo, este livro está cheio de Bíblia. Boa parte dele é uma grande teologia bíblica, mas eu não vou entrar muito nesse assunto porque já é o conteúdo do livro. Mas em termos de como esse livro foi feito, o Piper disse que ele comprou uma Bíblia e ele aproveitou um período em que ele estava de recesso ou em retiro, de distância, enfim. E ele, lendo a Bíblia, ele ia grifando em azul aquilo que ele lia na Bíblia que tinha a ver com providência. E aí, depois, ele brinca que a Bíblia ficou quase toda azul. Ele fala que ele entregou essa Bíblia azul para o Ministério do Design God, pedindo para trazer, listar todas as passagens bíblicas e entregar para ele, num arquivo em doc, para ele começar a escrever o livro Providência. Então, assim, é um livro que nasce de uma reflexão teológica, mas de um aprofundamento bíblico. O objetivo do Piper é falar a partir da Bíblia. Ainda que você possa discordar de alguma coisa da visão de John Piper, se você for ler esse livro para refutar ou para discordar ou para criar qualquer tipo de discussão a respeito, você necessariamente vai ter que lidar com Bíblia, porque é isso que o Piper faz aqui. E o quinto e último motivo são os convites que o Piper faz. Na sua divulgação, ele dá alguns convites, quatro convites de motivos para você ler esse livro. Primeiro, para você ficar fascinado com Deus, amar a Deus, estimar a Deus, desejar a Deus. Segundo, para você ter plena certeza da salvação. É um livro que vai mostrar o quanto Deus fez e o quanto Deus se dedicou para nos salvar. Terceiro, para você encontrar o verdadeiro amparo na luta contra o sofrimento, porque para lidar com o sofrimento, você precisa entender como Deus está presente ou de que forma Ele está presente, mesmo em meio às lutas, às dificuldades, mesmo em meio ao mal presente nesse mundo. E o último convite é para você ter coragem de proclamar o Evangelho de Cristo Jesus. De você saber que quando Cristo diz, toda autoridade me foi dada nos céus e na terra, você entender a profundidade disso e o poder que está em suas mãos para Ele dar essa direção e essa ordem para nós. Bom, dessa forma, é um livro excelente, não tem como dizer menos do que isso. E como eu já anunciei em vídeos anteriores, este livro nós leremos juntos em leitura conjunta no Clube do Geolê. Exatamente. Se você quiser ser membro, deve estar aparecendo aí embaixo o botão de Seja Membro, ou está no link na descrição também, onde você pagando o valor mensal, você tem acesso ao nosso clube para leituras conjuntas, para discussão e para mais informações a respeito desse livro, para te ajudar, para te capacitar e aproveitar bastante essa leitura e outras leituras que também verão pela frente. Mas por enquanto é isso. Fica aqui o meu incentivo para a leitura do livro Providência, do John Piper. E se Deus quiser, falaremos mais desse livro ainda, posteriormente, ok? Por hoje eu vou ficando por aqui. Até uma próxima e tchau! Transcrição e Legendas Pedro Negri